Cachorro pode pegar dengue? Não, pessoal, não é comum esse tipo de ocorrência, de registro, tá? De um animalzinho, um cachorrinho ou um gato pegar dengue, tá certo? Mas o Aedes aegypti pode passar uma doença muito grave que pode levar o seu animal a óbito, tá? Que eu vou falar nesse vídeo ainda. Quando nós falamos que não é possível, é meio complicado a gente falar que não é possível um cachorro pegar dengue. Porque pode acontecer o que nós chamamos de hospedeiro acidental, tá? Um acidente, literalmente, que não é comum aquela espécie ter aquele vírus, né? Se contaminar com aquele determinado vírus ou bactéria. Mas pode acontecer, né? Biologia da vida. Biologia da vida não existe uma regra, né, minha gente? Mas, habitualmente, não, não acontece. Pode ficar bem seguro contra o seu animalzinho, né? Em questão disso, se tem pessoa doente em casa com dengue, se tem dengue ocorrendo ali na vizinhança. Pode ficar tranquilo que seu bichinho não vai pegar dengue, não, tá? Mas, como expliquei, o Aedes aegypti pode passar uma doença que é o verme do coração, né? Uma doença que tá tendo fama agora, que é a girofilariose. Uma doença muito séria, que é um verme que tem de se alojar no coraçãozinho do seu animal. E o seu animal pode ter uma complicação cardiovascular muito séria. Pode ter um ataque cardíaco, por exemplo, um AVC. Então, assim, é bem séria o verme do coração e é transmitido através do Aedes aegypti. Esse mesmo mosquito que passa dengue pra nós, seres humanos. Então, nesse período de calor mais intenso, né? Tem mais mosquitos por aí. É muito comum esses animais, os cachorros, né? Começarem a contrair o verme do coração. Então, você precisa fazer o preventivo da girofilariose. Conversa com o veterinário em questão que acompanhe o seu bichinho para receitar o melhor preventivo para o seu animal. Porque é muito preocupante, sim, tá certo? Se você quer conhecer mais sobre essa doença, eu já gravei aqui pro canal explicando tintim por tintim. Como que é feito o preventivo, como que é feito o tratamento. Tudo bem explicadinho mesmo. Vou deixar linkado o vídeo aqui embaixo pra você assistir também, tá? Mas respondendo essa questão, o cachorro não pega dengue. Mas o Aedes aegypti pode passar a girofilariose. Que, enfim, muito sério. Pode realmente levar o seu animal a óbito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e fiquem com Deus. Um beijo e fiquem com Deus.